Bom pessoal, estamos começando a segunda parte junto com o Guimarães, rodando aqui no Spin Tires, o Guimarães que é da empresa da TLL, eu sou da Log Hold, a nossa disputa sadia aí, é claro, sem briga, sem confusão, e jogando aí nos multiplayers de outros jogos, então fala aí Guimarães, aonde que nós vamos agora? Ah cara, eu acho que pra onde Deus mandar aí, onde tiver mais lama é pra onde eu vou cara Vamo embora, seguindo o Guimarães e a Nicole tá latindo demais, vou dar uma voadora nela daqui a pouco, né, vou fazer ela baixar o volume dela com um pedaço de pau na orelha Tô louco Vem seguindo aí o Guimarães ali, aqui tá tranquilo por enquanto, vamos ver o que que nos aguarda aí na rota que o Guimarães escolheu Dá uma acelerada aqui Eu tô indo aqui Eita, se você estiver lembrando aí, a gente passou por aqui antes, só que a gente não tinha que pegar a rota que eu tô pensando aqui Agora eu vou... Ai... Tipo, tal do Marco, vou tacar e pau Eu vou Bora Lembra que a gente entrou na água, né A gente entrou na água a última vez, agora a gente vai passar pra esquerda, a gente não vai entrar na água A gente vai passar pra terra e entrar lá no meio da lamação mesmo Ah, beleza, beleza Deu uma reduzida aí, porque é o seguinte Entrar de quarta marcha na trilha aí de barro é foda, o motor vai pro saco mesmo Tem que dar aquela reduzida Pelo menos aqui no G27, né, não sei aí no teclado É, pra mim aqui eu boto no automático e ele só vai É Tô esperando aqui Beleza Top, hein O cenário do jogo também é muito top A água, o barro A única coisa que eu achei bem... Legal quando... Ah, pode falar Legal quando você para e aí se atola, tá ligado? Aí você começa a jogar lama pra cima, voar lama, sujar seu caminhão A única coisa que eu achei exagerado nesse jogo é você dá uma buzinada e sai pássaro não sei da onde, velho Parece que brota do chão Pois é, né Pois é, brota do chão mesmo, quer ver? Eu apertei G e brota do chão Olha lá Dá uma buzinada e os passarinhos saem de sair da onde? Aí você passa perto dele e não voa nenhum, né Só buzinada É Tá ligado? Você acelera, joga lama pra cima, atola Aí você dá uma buzinada e sai voando o passarinho de onde nem existir Pois é, do nada nascem os pássaros Eita, 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 eita Tô indo aqui Ah, eu também, hein Tô na trilha dos cogumelos no meio do mapa Brilha dos cogumelos Brilha dos cogumelos lá no meio do mapa Sabia que pra ganhar Aquelas Nossa, como é que chama? Que isso, filho Ó, o cara, velho, tá derrapando, você tem de ré? Ah, tá Eu tô chegando aí, filho Ó As ideias, as ideias É que você tá demorando aí, eu tô voltando pra te guinchar Nada não, eu tô ao lado não, joão Ai, ai Eita Mano Vamo lá Não ama Até agora Nada de crítico, vamos dizer assim Até agora Eu não tive que seguir o meu amigo ali Na frente Capotando Só porque eu falei, velho Não pode elogiar Só não pode elogiar, velho Se elogiar, o cara capota Eu fui desviar da lama Você foi desviar da lama? Eu fui desviar da lama Ah, mas ali não tem problema Nem tem lama aqui, eu fui tentar desviar da lama Ai, pelo menos isso é engraçado Aceita aí Olha os passagem saindo do nada Ai Eita Ai, você vai capotar também Eita Não Que merda, mano Que bosta, velho Ah, não Não acredito Não acredito Que bosta, velho Olha lá Parece que não sabe Que isso, jovem Tá vendo aqui Você vê como é que são os amigos O cara capotou Eu fui lá Eu vou lá Vou guinchar ele Mas na realidade Eu queria capotar junto Entendeu? Já vou fazer 4 horas da tarde Não parou ali ainda Então É o seguinte Capotemo Deixa eu ver aqui no mapa Deixa eu ver aqui Vou pegar o caminhão Não, deixa que eu tô pegando aqui já Pode ficar aí Ah, sim Ai Tá indo Tá indo desatuar Cê tá doido Cê tá é doido, moço Claro Acelerando aqui Vou marcar uma rota pra chegar aí Não é que é longe, né? É, bem longe Ah, não acredito que eu tô aqui pra cá O cara foi trocar Foi marcar a rota Ele entrou Foi no caminhão Na bagaça ali Não tem problema não Eu acho que é só seguir a A estrada E aí cê chega aqui, ó Cê chega até um ponto Pensa na rota que eu vou fazer Porque tipo Eu acho que mais rápido mesmo é pela estrada, né? Aí eu pego a estrada e depois a direita Pois é, deixa eu ver aqui Acho que é o caminho mais rápido que tem Ó, fui clicar lá no caminhão Ele diz Quer resgatar? É Pronto Tô aqui No caminhão Vou tirar Cê pegou o caminhão? Não, eu peguei Vou desengatar aqui Só pra não Não ficar parado Entendeu? Tá, né? Eu já tô chegando lá no No jipe Não precisa Do caminhão Do outro caminhão Daqui a pouco eu chego lá Tá mostrando pra galera A hora que cê já tá chegando aí Cê me fala que eu mudo pra lá Já duas vezes Vou mostrar o caminhão aí pra galera Cê sabe que tem outros mapas também? Pra baixar da comunidade Cê Agora tá acertando o mapa no multiplayer Né? É Podia pegar um mapa lá, né? Diferente O mapa é diferente pra gente brincar Enquanto o Guimarães tá Vendo o colete Chegar lá pra ajudar A estombar os dois jitos Vou só mostrando esse caminhão aqui Se eu não me engano É um TATRA TATRA É isso mesmo É aquele negócio, né? A gente é unido Pois é Se nem um, se é um capota Se um capota ou outro também vai, né? É Ó, eu acho que eu já tô naquela parte do riozinho já Já tá Eita Eita, calma aí A gente vem reto aqui Eu já vou chegar até pra reparar os pontos de dano Nos jipe Chegar com o reboque utilitário Reboque utilitário, né? O nome É uma sessão de utilitário, né? Deixa eu pegar a direita Eu tô na minha rota aqui Tô no meio da asa Esses veículos Amphibios Amphibios, é Amphibios, né? Tá certo Tá certo demais Amphibios Amphibios Tá certo demais Ah, eu sou fantástico, velho Por quê? Fica no céu Sabe aquele lugar que a gente Capotou lá primeiro? Eu passei com o caminhão ali dentro E garrei no meio do barro Pendurado na lama Opa, tá saindo Opa, opa Nossa, você transportou o caminhão pra lá? Não, eu tô com o caminhão Eu fui andando Ah, mas você tá saindo Ah, você tá naquela pontezinha lá Que deslizou? É, que a gente Você capotou primeiro Não, eu só agarrei no barro Já saí Ah, entendi Eu pensei que você tinha capotado Não, você tá doido? Aí eu ia rei demais Nada, você tá doido? Porque errar uma vez Errar uma vez tudo bem Mas errar duas é bonita É, com certeza No mesmo lugar ainda, pô Tá, tô chegando aqui já Já tá chegando? Então, pessoal Vou deixar parado aqui o caminhão Aqui no barro mesmo Eu vou só andar um pouco pra frente com ele aqui Já vou voltar lá pro jeep pra gente continuar Vou parar aqui, ó Apertar F1 E clicar no meu veículo Que está tombado aqui Pronto Voltei pra cá O Guimarãe já deve estar chegando por ali Olha lá, é, ó Tá me vendo aqui? Peraí Ainda não Ah, sim Agora sim Tá, eu vou te puxar primeiro Tá, beleza Mas vai puxar Mas não vai arregaçar meu veículo não, né? Bom, aquela hora Ah, vou tentar não, hein, ó Vou tentar no caso do meu jipinho, ó A parte da frente dele tá todo quebrado, aí Ah, vou arrumar você aí, né? Aê, pelo... Ô, Pé, você tá me zoando, né? Não deu pelo menos, né? Eu já ia falar pelo menos na primeira Ele ficou em pé, não O que que ele fez? Capotou de novo, ó lá, velho Tá igual aqueles meninos doidos Que a tarrenta puxando o carrinho Que a gente sai tombando pra tudo quanto é lado Ai, meu Deus Como é que eu vou fazer esse negócio? Que isso, velho Ai, meu Deus do céu Brincadeira Como é que eu vou te destombar? Agora vai Segura Tá bom Não, olha só, velho Você acha que meu jip Tá parecendo que é desopor, velho? Ah, te falando Ah lá, não Ah, meu Deus do céu Jogou o bicho Ai, meu Deus do céu Ah, vou ter que te puxar assim Eita aí Nossa, sacanagem Não, pelo amor de Deus Olha só Olha só Olha só, velho Que isso Você fez mágica ali agora Tá bom, tá bom Aê Aê, velho Pelo menos Pelo menos Pelo menos Não tomou ele de uma vez Estombou Depois tombou de volta É Agora vou ver o que ele vai fazer com o jipe dele, né? Olha só Eita Deu um Paranauê Parou aí Ah, com o seu você tem mais carinho, né? Tá certo Tá certo Cheguei perto Pra eu arrumar o seu Beleza Ah, não dá Deu parada aqui Ah, deu Ah, arrumei já o seu Pronto Tá, vambora lá Vambora, vambora Então, pessoal Nós chegamos aqui Novamente aí Uns 15 minutos de vídeo, né? Nós tivemos aí O cara fazendo de gato sapato aí Com o meu Deu jipe Tava achando que era qualquer coisa Né? Regação de todo Pelo menos ele consertou, né? O que ele fez É, né? A gente vai seguindo aí Mais um pouco Mais um minutinho aí Eu vou encerrar o vídeo Vamos passar aí pra Pra terceira parte Do nosso rally aí No Spin Tires Com esse jipe Que é o original do jogo, né? O padrão mais fraquinho Eu não sei onde que ele tá indo agora Eu tô indo pra esse lado aqui Eu errei Vamos dobrar aqui Que eu não vou Fazer igual ele fez Não, que é perigoso Eu pombar de novo Aí eu puxo você de novo Como ele só for É, ué Vai falar assim Qualquer coisa O carro não é meu mesmo Vamos jogar isso aí De qualquer jeito Eu acho que aqui Tá meio errado Acho que aqui A gente não vai chegar Em algum lugar Muito específico Porque A gente vai jogar Daqui de cima Chegar, chega, né? Vamos ver aqui Como é que é A descida aí Vamos ver como é que é Aonde que eu fui me meter aqui Pelo amor de Deus Que é isso O cara já capotou de novo Opa Eita Nossa Parece que deu errado Parece Eu vou ter que te puxar Não, meu aqui Não, eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Eu acho que não Tô tranquilo Tô tranquilo Nããã Que isso Eita Eita Você vai cair aqui Que isso Ah, pelo menos que eu apotou Tá lá Meu Deus Que porra é essa De novo Ah não, velho De novo Sacanagem Vamos buscar o caminhão Calma aí Eu peguei o caminhão aqui Brincadeira Então galera Eu vou Beleza Então eu vou finalizar Esse vídeo aqui E vamos passar aí Pra terceira parte Do Spin Tires Tá Então Fui Tchau